Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu conto pra vocês todas as minhas impressões e a minha experiência usando o perfume VF Choices. Mas eu vou falar Choices porque eu já tô mais acostumada, tá, pessoal? Tava pesquisando como que era a pronúncia correta e é mais ou menos isso, tá? Tipo Choices, uma coisa assim. Mas eu vou continuar falando Choices porque é mais fácil, já tô mais habituada. Enfim, pessoal, não posso deixar de mencionar que este perfume chegou com dois dias de atraso aqui na minha casa. É o prazo que já é gigantesco. Eles ainda extrapolaram em dois dias. Ou seja, chegou aqui na minha casa com 20 dias de Goiânia pra Goiânia. Eu preciso enfatizar isso, tá? E outra coisa que eu preciso dizer logo aqui no início é de que todos os perfumes que foram lançados na live do dia 9 de dezembro o Choices é sem nenhuma dúvida o meu favorito. Algumas pessoas me perguntaram qual que foi o meu favorito desses lançamentos. Mas agora eu posso falar com toda certeza que o meu favorito é o Choices. Gente, ele é muito, muito perfeito. É o cheiro da riqueza, o cheiro da realeza. Eles parecem muito, muito com o perfume que eu sou. Aliás, com dois perfumes que eu amo. E principalmente com um assim que eu sou completamente apaixonada. Eu já vou começar aqui falando a respeito da proposta. Diz que Choices inspira a mulher mística que há dentro de você com o seu sopro de frescor vindo da brisa cítrica do limão e da mandarina. É o convite perfeito para a liberdade de ser quem é e fazer suas próprias escolhas por meio da essência que te faz flutuar entre as notas de pera e laranja. Eu não senti pera aqui, não. Aproveite o desabrochar das flores do jardim encantado onde o coração de sua aura floral é composto por violeta, jasmin e rosas. Ao decorrer do caminho encantado, encontramos uma trilha de mistério guiado pela magia das fadas através de acordes... Oh, gente, desculpa. Através de acordes de vetiveria sedução de musk. O fundo de baunilha, patchouli e âmbar fazem com que o fim do trajeto seja mágico e inesquecível. Eu tenho as minhas viagens olfativas, mas não a esse ponto aqui. Ai, vamos lá. O caminho olfativo, chip e fresh. Notas de saída, limão, laranja, pera e mandarina. Notas de corpo, jasmin, vetiver, violeta e rosa. Notas de fundo, almíscar, baunilha, patchouli e âmbar. Eu confesso a vocês que esse vetiver aqui acabou me assustando um pouco porque quando essa nota está em destaque em algum perfume pra mim fica praticamente intragável, gente. É o caso do Lys tradicional de Boticário. Aquele perfume pra mim se torna intragável por conta do vetiver dele, que é extremamente potente. Assim que eu ganhei aquela canetinha, ele era assim, maravilhoso. Porém, depois de alguns dias, gente, esse vetiver tomou conta daquela fragrância aqui só pela misericórdia. Mas enfim, né, resolvi arriscar por conta do nome que eu imaginei que ele fosse inspirado no perfume que eu sou completamente apaixonada. Enfim, pessoal, das notas aqui, o que é que eu sinto? Eu sinto esse limão misturado ali com a mandarina. Eu sinto esses cítricos, essa presença bem forte dos cítricos. Principalmente ali na saída, mas ela não some tão rápido assim como é costumeiro, né, dos cítricos sumirem muito rápido. Eu não sinto essa pera. Eu sinto a violeta, um leve toque da violeta que é aquele toque talcado dele. Sinto também a rosa, mas uma rosa bem assim misturada ali com as outras notas que fica assim, gente. Perfeita, perfeita, perfeita. E das notas de fundo, eu sinto todas. Principalmente a baunilha e o patchouli. E, gente, o patchouli que tem aqui nesse perfume é assim, perfeito, perfeito. Pra mim é zero terroso. Eu não gosto muito daquele patchouli terroso, tá? Mas eu aprendi a não me incomodar com ele nas fragrâncias, tá? Mas as minhas facetas favoritas do patchouli são as facetas aromática, herbal e canforada. Eu sinto essas três facetas aqui como se elas estivessem ali entrelaçadas uma na outra. Sabe, gente, formando um acorde perfeito de uma nota só. Enfim, eu sinto esse leve canforado, tá? Mas eu sinto mais o lado aromático, herbal do patchouli aqui que pra mim ficou perfeito. E trouxe ainda mais frescor pra esta fragrância juntamente com os cítricos. Gente, que perfume perfeito. Mas pra mim a nota que mais, assim, destacou principalmente ali na evolução desse perfume até no dry down foi a baunilha. A baunilha trabalhada nesse perfume aqui é uma das mais perfeitas que eu já senti, gente. Não tem nada que remeta a perfume gourmand perfume bobinho a absolutamente nada. É um perfume doce mas um doce elegante extremamente feminino extremamente refinado. Gente, esse perfume aqui é perfeito. Que bom que eu comprei esse perfume. Maravilhoso demais. Ele não tem como, gente. Já se tornou um dos meus favoritos da We Pink. Um dos, tá? Eu tenho alguns favoritos da We Pink mas o Choices com certeza tá ali agora entre eles. E qual que foi o perfume? Ah, eu já tava esquecendo, gente de mostrar a caixa. Enfim. Sei que vocês já devem ter visto em outros lugares mas como se trata de uma resenha eu tenho que mostrar a caixa, né? E ela abre assim pela lateral. Gente, é difícil aqui quando não tem o perfume dentro mas olha só. Aí tem aquela assinatura da Virginia Virgínia os VFs, enfim. E o frasco, bem minimalista mas eu achei muito lindo. Esse tom de rosa essa tampa aqui falam pra mim assim comunicam muito o tipo de fragrância que eu encontro aqui, gente. Simplesmente a perfeição. E ainda bem que esse daqui não veio desmontando eu fiquei até com medo porque essa tampa, gente agora ela tá ficando melhor, tá? Essa tampa é muito, muito, muito grudada aqui, ó. Olha só. Mas assim, agora melhorou porque tava pior, tá? Ela ficava ainda mais grudada até pra eu fechar assim eu tinha dificuldade. Mas enfim, gente eu achei lindo, lindo, lindo minimalista e ao mesmo tempo extremamente delicado feminino muito, muito lindo. Ele me lembrou dois perfumes, tá? Dois perfumes no início ele me lembrou um perfume e na evolução ele começou a me lembrar outro perfume misturado com esse primeiro, tá? E o primeiro perfume que ele me lembrou gente, claro que ele foi inspirado em um Chanel, tá? E ele me lembrou o Chans de Chanel, tá? Eu tenho um frasquinho aqui ainda porque eu já tive ganhei um dedinho ali daquele perfume de uma amiga minha então agora só tem o frasco eu não sei onde é que eu coloquei, tá gente? Mas pra mim um perfume que é tem um cheiro idêntico idêntico sem tirar nem pôr ao do Chans é o Luna Rosé da Natura que eu tenho esse daqui e mais dois frascos ali gente do tanto que eu sou apaixonada por esse perfume vocês têm noção? Então assim é parecido? Muito muito, 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 muito muito parecido principalmente ali na saída, tá? Gente, que maravilha Ai, é simplesmente perfeito Eu tô sentindo o cheiro aqui do Luna Rosé e tô sentindo aqui o cheiro do do Choices Eles são muito parecidos só que a baunilha do Choices deixa ele ainda mais assim redondinho mais feminino mais delicado gente, simplesmente a perfeição E ali na hora que sai né, que eu acho na saída do Choices eu acho que ele parece muito mais com o Luna Rosé no caso com vocês estão entendendo né gente o Luna Rosé você tá fazendo aqui às vezes do Chans, tá? E aí na evolução ele começa a me lembrar um outro perfume que também é da Chanel Eu conheço o original esse eu não conheço tá gente que é o Coco Mademoiselle não conheço porém eu tenho um, dois, três quatro perfumes aqui que são inspirados no Coco Mademoiselle e eu escolhi trazer um deles aqui pra vocês que é o Edieldora gente, esse perfume é perfeito perfeito, perfeito perfeito demais da conta então assim tem alguma coisa aqui do Edieldora que eu sinto ali no Choices tá? mas ainda assim prestando bastante atenção com eles na minha pele eu vejo que realmente o Choices parece muito mais com o Luna Rosé do que com o Edieldora tá? lembrando o Luna está fazendo às vezes do do Chans e o Edieldora está fazendo às vezes do Coco Mademoiselle tá? como eles parecem bastante com os outros inspirados aqui no Coco Mademoiselle eu já vi várias pessoas que dizem que eles, eles todos são muito parecidos com o Coco Mademoiselle então eu acredito que não deva ser tão diferente assim né, caso tenha alguma diferença ali entre os dois então eu sinto alguma coisa aqui do Edieldora no Choices mas eu sinto principalmente características que me lembrem do Luna Rosé tá? e no final das contas gente, ele não é igual nenhum dos dois por conta principalmente dessa baunilha e desse patchouli aromático herbal e canforado que tem nele gente, que perfume perfeito que perfume perfeito tem alguns perfumes que são bem parecidos que eu não faço questão de ter vários um só deles pra mim é o suficiente mas perfumes assim com esses cheiros aqui parecidos eu não tenho dessa tá gente? inclusive não tenho nem vontade de desapegar porque eu não me importo em ter vários e vários perfumes com as características com um cheiro bem próximo bem parecido pra mim é simplesmente a perfeição sobre a questão da durabilidade ele é um perfume muito novo como vocês já sabem a maior parte dos perfumes quando novos eles não fixam tanto de todos esses lançamentos dos perfumes com exceção ali do Body Splash Merry Christmas o Choices por enquanto foi o que menos fixou ele ficou na minha pele em torno de umas 6 a 7 horas mais ou menos só que na saída esse perfume ele meio que toma conta do ambiente ele projeta projeta bastante mas de uma maneira extremamente elegante que não incomoda Digníssimo ficou enlouquecido com esse perfume aqui na hora que eu passei ele sentiu o cheiro ele falou nossa esse perfume é muito muito bom bom mesmo sabe quando ele elogia bastante assim o perfume é porque realmente ele amou demais da conta então gente foi aprovado pelo Digníssimo foi aprovado por mim é um perfume assim que eu tô muito feliz de ter comprado eu peguei acabei pegando o Blessed que pegando o Blessed e o Choices cada um saia 99 reais por falar no Blessed o Digníssimo amou então já ficou pra ele só pra finalizar eu vou mostrar aqui rapidamente o borrifador dele que eu já ia esquecendo tá pessoal peraí deixa eu ver onde é que eu borrifo eu vou borrifar aqui no meu braço vocês viram ó deixa eu tentar focar aqui na câmera ó o borrifador dele também é muito bom também não desmontou igual o Celebrity gente por falar no Celebrity ele foi o vencedor lá da que eu fiz a pergunta né qual que vocês gostariam de ver primeiro o Choices ou o Celebrity Celebrity Life né o Celebrity Life ele ganhou por 12 a 9 se eu não me engano só que eu ainda estou avaliando ele tá eu ainda tô esperando ver se ele some aqui da minha pele tá então terminando de fazer esse vídeo aqui eu já vou começar a produzir o vídeo dele porque né eu acho que ele vai não vai sumir aqui do meu braço tão cedo mas enfim e eu vou trazer ele daqui a pouco tá pessoal vou postar esse vídeo e daqui a pouco eu trago o do Celebrity Life e rapidamente aqui os acordes que eu sinto no Choices tá eu sinto o principal acorde que eu sinto nele é o abaunilhado ele é muito 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 abaunilhado mas não é um perfume bobinho não é um perfuminho que lembra sobremesa não é tá gente é um abaunilhado refinado sofisticado elegante eu acho que essas três palavras resumem muito bem esse perfume que no final das contas é quase que a mesma coisa sofisticado elegante refinado esse daqui parece perfume muito muito caro é perfeito gente perfeito desde a saída até o dry down quando ele some ele na pele pra mim não teve um momento nesta fragrância que ele me incomodou ele é simplesmente perfeito e mais perfeito ainda porque ele é zero amadeirado isso já me ganha assim demais da conta então eu sinto muito esse acorde abaunilhado o acorde fresco floral citrinos patchouli o ambarado o almascarado e o talcado sendo que o almascarado e o talcado são os que eu sinto mais ali tímidos sabe eu não sinto eles tão proeminentes é só um toquezinho uma coisinha bem sutil sabe bem suave enfim gente que perfume perfeito pra mim ele é aquele perfume redondinho que não tem nada que escapa ali que acaba incomodando sabe perfeito 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 eu fiquei bem empolgada bem empolgada fazendo a resenha desse perfume acredito que vocês vão perceber porque eu amei demais gente sério mesmo amei muito esse perfume esse daqui é um que eu vou usar bastante eu não sei se eu esqueci de alguma coisa eu tentei falar assim tudo que eu fui me lembrando mas em todo caso se vocês ainda tiverem alguma dúvida me perguntem aqui nos comentários tá que eu vou conversando com vocês assim que eu tiver um tempinho me conta aqui nos comentários se você já conheceu essa fragrância se você gostou se não gostou se comprou e ainda não recebeu se vai comprar agora depois da minha resenha enfim muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo até esse momento fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 Obrigado.